A notícia que chega do sertão do nosso estado é que três homens foram presos, suspeitos de serem donos de uma plantação, uma plantação sabe de quê? De maconha, gente. Mais de 700 pés de maconha estavam nessa plantação. A polícia arrancou alguns, colocou aí na carroceria da caminhonete da polícia, mas é muita droga, é muita maconha. Isso foi ontem à tarde na zona rural de Teixeira, Teixeira, sertão do nosso estado. E aí a plantação foi encontrada pela polícia militar através do grupamento especializado em operações em área de Caatinga. Segundo a PM, o local era organizado, viu? Tinha um sistema de irrigação bem sofisticado, que era para a maconha crescer verdinha assim, não ter as folhas prejudicadas pela seca do sertão, né? Então precisava de um sistema de irrigação sofisticado. E com os suspeitos, a polícia apreendeu uma moto, uma moto que pode ser irregular, cadernetas com anotações, celulares e ainda aves silvestres, ou seja, passarinhos que não podem ser criados, nem gaiolas. Os presos foram conduzidos para a delegacia de Teixeira. É muita cara de pau, né? Você fazer uma plantação de maconha, assim, pleno sertão, e achar que não vai ser descoberto. E olha, não era uma plantação assim pequena, que estava disfarçada no meio de outra plantação, não. Era um investimento pesado. Olha, Everton, tinha sistema de irrigação poderoso, que era para a maconha ficar bem verdinha. E aí a polícia militar chegou lá e acabou com tudo. Inclusive, uma parte, um setor da polícia militar especializado para trabalhar na área de Caatinga, que é justamente o tipo de vegetação bem comum no sertão. Inclusive, eu acho que chamou muita atenção da polícia no meio daquele sertão, aquela plantação tão verde. Acho que a polícia ficou curiosa, se não, foi uma denúncia anônima de alguém que percebeu isso e denunciou a polícia. Olha só a maconha, como está bem verdinha, ó. Bem verdinha na caminhonete da polícia. 700 pés de maconha. Não era um pé, dois, três, não. Eram mais de 700 pés de maconha nessa plantação. E agora, de Brasília, vem a notícia de que o presidente...